Diretamente, restante Lovefuck Eu sou de dentro da favela, onde nasce jogador, cantor, ator Especialmente as mais belas, que até os gringos de fora se apaixonou É assim, hoje eu tô no pódio, eu bebo o reinesci, tô no foco das tranqueiras Maloca a maior chave de quebra perifa na veia Maloca a maior chave de quebra perifa na veia Balaí seca, favela, máximo respeito Fui nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro Conquista, adquiridas, não me fez perfeito A família eu carrego no peito, o seca eu carrego no peito Favela, máximo respeito Foi nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro Conquista, adquiridas, não me fez perfeito A família eu carrego no peito, e os parceiros eu carrego no peito Eu sou de dentro da favela, onde nasce jogador, cantor, ator Especialmente as mais belas, que até os gringos de fora se apaixonou Assim, hoje eu tô no pódio, bebo reinesci, tô no foco das tranqueiras Maloca a maior chave de quebra perifa na veia Maloca a maior chave de quebra perifa na veia Balaí seca, favela, máximo respeito Foi nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro Conquista, adquiridas, não me fez perfeito Mas família eu carrego no peito, o seca eu carrego no peito Favela, máximo respeito Foi nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro Conquista, adquiridas, não me fez perfeito A família eu carrego no peito, e os parceiros eu carrego no peito Fala aí seca, favela, seca É o funk das quebradas carralho, barulhando tudo